Olá, meus amigos, nesse vídeo vamos conhecer um dos animais mais fofos do mundo, o urso panda. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. O urso panda, também conhecido como panda gigante, é um animal mamífero e carnívoro que pertence à família ursidae. Habitam nas florestas de bambu e nas regiões montanhosas do sudeste da China. Apesar de serem animais carnívoros, se alimentam principalmente de folhas e brutos de bambu, consomem diariamente uma grande quantidade de folhas e brutos, cerca de 40 quilos, mas de vez em quando consomem alguns insetos e ovos como fontes de proteínas. Os pandas possuem pelos brancos com manchas negras ao redor dos olhos, além de membros, ombros e orelhas negras. Possuem um comportamento dócil, tranquilo e tímido. São raros os casos que um urso panda atacou um ser humano. Os pandas também são chamados de urso de faixa, panda gigante, gato ursinho e de urso felino. Diferente de outras espécies de ursos, os pandas não hibernam no inverno. Os pandas medem entre 1,20 e 1,50 metros de altura e pesam entre 75 e 160 quilos. Normalmente os pandas vivem sozinhos na natureza, somente na época reprodutiva que se vê um casal juntos. A época reprodutiva dos pandas é muito curta. As fêmeas entram no cio apenas na primavera, mesmo período em que os machos tornam-se interessados na cópula. Mas as fêmeas não ficam receptivas aos machos durante toda a época reprodutiva, somente por cerca de 3 dias. Caso os machos não as procurem nesses dias exatos, a reprodução não ocorrerá. O tempo de gestação da fêmea é de 95 a 160 dias, nascendo normalmente um filhote pesando cerca de 200 gramas. O desmame ocorre entre 8 a 9 meses de vida do filhote, ficando com a mãe por um tempo aproximado de 18 meses, deixando-a geralmente quando ela já está novamente grávida. Os pandas têm os 5 dedos normais. O sexto seria o prolongamento do sexamódio radial, que funciona como o nosso polegar, ajudando os pandas a segurar o bumbu. Possui dentes e mandíbulas muito fortes para poderem triturar os brutos de bambu. As principais ameaças para os pandas é a destruição do seu habitat, a caça e a baixa taxa de natalidade. Por este motivo, a reprodução em cativeiros, em diversos zoológicos e centros de pesquisas animais espalhados pelo mundo. Atualmente, a espécie é classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O principal predador natural dos ursos pandas são os leopardos das neves, que atacam principalmente os filhotes. O tempo de vida dos pandas na natureza é de 15 a 20 anos, e em cativeiro pode viver de 25 a 30 anos. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Obrigado a todos que se inscreveram no canal. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo e venha fazer parte da nossa família animal, se inscrevendo agora mesmo, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.